As suas metas são alcançadas Quando seus medos e frustrações são superados E suas metas não são produto de consumo Nem fruto da globalização Meu dono é um canto acorrentado É como a água do rio da canta E virão mental Somente a cultura poderá nos fazer participantes Da transformação do nosso destino Destino Oi, mãe, pai, rei, oi, mãe Oi, mãe, pai, rei, oi, mãe Oi, mãe, oi, mãe Oi, mãe, oi, mãe Oi, mãe, oi, mãe